algum problema aí oficial algum problema aí a teve denúncia quem fez a denúncia quem fez a denúncia a fez a denúncia então ele é cagueta ele é cagueta então a demorou então viu falou que morais mt sei lá o que das contas fez a denúncia que foi preso um cagueta pelo que eu tô vendo bandidão ele o problema é o maior bandido é o maior bandidão ele bandidão em guerra ele denuncia para a polícia é um frouxo esse cara esse cara pra mim é um frouxo peidão de merda com essa tropa de bosta dele bora 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 qualquer coisa não vai subir